Já colocou aí? Ah, está aí, está aí o nosso querido namoradinho da Faria Lima, o homem mais amado da avenida mais famosa, quase a mais famosa de São Paulo, está aí, o Haddad está dizendo que a culpa é do Banco Central, vocês sabem pelo quê? Porque por aquilo que eu mostrei para vocês ontem, saiu a prévia do PIB, o IBCBR, que é um índice de atividade econômica do Banco Central, e o esperado é que subisse 4% no ano contra ano, subiu 2%, no mês contra mês veio negativo, e aí o Haddad falou, nossa, estamos preocupados? Também estou, meu querido Fernando Andrade, estamos muito preocupados, muito tempo de juro real muito elevado, diz o Haddad, e ele está certo, nós estamos preocupados, estamos recebendo muito retorno de prefeitos, de governadores, sobre arrecadação, a nossa mesmo aqui, arrecadação está baixa, o juro está alto, porque a inflação está caindo, e aí você tem que pagar muito juros, porque o juros está muito alto, mas a arrecadação não sobe do mesmo jeito, vocês lembram que um jeito de você aumentar a arrecadação é aumentar a inflação, certo? Por isso que de vez em quando os caras querem um pouquinho mais de inflação, vocês entenderam? A declaração foi dada então no início da tarde de ontem pelo nosso querido Haddad, dizendo que a pretendida desaceleração, olha aí agora, um pouquinho de veneno Haddadiano, a pretendida desaceleração pelo Banco Central chegou forte, a gente precisa ter muita cautela com o que pode acontecer se as taxas forem mantidas na casa de 10% do juro real ao ano, está muito pesado para a economia e o nosso querido Haddad está certo. O juro está muito alto, o juro real está maior ainda e isso atrapalha um pouco do que a gente tem aí de expectativas para o futuro. As expectativas de inflação pararam ali, vocês viram ontem no boletim Fox, pararam ali por volta dos 3,90 e poucos no ano que vem, que é ainda longe da meta de inflação do Banco Central, que é de 3%, 1,5 para cima ou para baixo. Está dentro da meta, dentro do limite superior da meta, mas ainda está alto. Qual é o problema agora? O problema agora é a gente descobrir como é que a gente vai fazer para conseguir ajeitar essas expectativas de inflação e os juros. Isso tudo é que está complicando a vida do Haddad aí, porque o Haddad, além de tudo, tem outros probleminhas. A gente tem que fazer a economia andar com o juro nessa altura, só que a economia não anda, o juro não cai, porque a comunicação do governo ainda é ruim. Toda chance que o Lula tem, ele fala aquela besteirada de que gasto é investimento, blá, 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 e que eu não estou nem aí para o fiscal em outras palavras. E que, ah, não se preocupem com o fiscal, porque a garantia sou eu, presidente Lula. Não é assim que funciona, presidente. Enquanto isso, a gente fica trabalhando aqui com, como é que se fala, com expectativas de inflação que não conseguem convergir para o que a gente espera, porque depois de tudo que a gente já estava imaginando de ruim com o arcabouço, que o arcabouço não vai conseguir, provavelmente, chegar onde é a meta de resultado primário, ainda veio aquele boletim ontem, ou ontem, né, do Tesouro Nacional falando que tem 200 bi de precatório, e eles não sabem como é que vão pagar isso, e que isso não devia estar dentro do arcabouço. Aí deram uma entrevista no Globo, falando o Rogério Seron, secretário de Tesouro, dizendo que não, não estamos falando que não deve ficar dentro do arcabouço, só estamos dizendo que tem que calcular bem, porque se isso ficar dentro do arcabouço, vai ser difícil de ter dinheiro para cumprir as despesas do governo, tendo isso, tá? E além disso, a gente tem todas essas secados trocados com, ah, vamos baixar a IPI para a linha branca, né, ou vamos criar uma linha de crédito para as pessoas comprarem mais linha branca, que são inflacionárias, e trazem a expectativa de inflação mais para cima, e aí o Banco Central não trabalha, não consegue cortar o juro, porque lá no modelo dele entra a expectativa, e a gente fica todo mundo parado neste impasse. Fato é que ontem, apesar dos pesares, melhorou um pouquinho essa expectativa, e subiu um pouco da ideia de que o corte pode ser de 0,50, mas ainda está longe, longe, longe de ser a maior probabilidade. A maior probabilidade ainda é 0,25 ponto de corte na taxa de juros em agosto, tá? Ah, tá lembrando aqui que ainda tem a Rússia para deixar as coisas piores, é isso. Teve a denúncia, né, daquele acordo de livre acesso para exportação de grãos da Ucrânia. A Rússia disse que não vai mais permitir essa passagem pelo Mar Negro, se passar por ali, pau quebra, em outras palavras. E isso também traz um pouco das commodities agrícolas para cima, principalmente trigo e soja, se não me falha a memória, tá? Que a Ucrânia também tem uma produção razoável. Tá bom? Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Acorda Brasil dizendo que a cenoura está R$ 8,90, a banana R$ 8,00, o quilo, mamão R$ 12,00, tomate R$ 9,00. E por aí vai. Mentira que a inflação está baixando. Tchau. 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 Tchau.